E tem isso no academicismo também Tem, nossa Tem muita gente que cria polêmica Pra vender o curso, né? A solução Com bastante seguidor, inclusive Vocês tem, abre o olho Né? Não é mesmo? E tem, hein? E que às vezes nunca prescreveu nada na vida Pois é Mas me fala uma coisa, pra você falar que tem um momento Em que... Você quer o livro? Não, eu li um Tem um momento em que Se você passa, ultrapassa o joelho da ponta dos pés Pode aumentar a sobrecarga na coluna E por outro lado, qual que é a... Mais uma vez, não tem receita de bolo Então Mas existe um padrão Então assim, olha Um movimento padrão É natural que o joelho avance a ponta dos pés À medida que você vai descendo É natural O problema é que à medida que esse joelho vai avançando À frente O estresse anopatelar também vai aumentando Não há nenhum problema se a pessoa não tem nenhum acometimento Mas se a pessoa tem uma condropatia um pouquinho mais avançada É prudente que eu não fique passando por esses ângulos Só que quando o meu joelho não avança tanto Necessariamente Lembra o exemplo do meu aluno que eu dei? Que ele tem uma hipomobilidade tornozeiro Ele tem que inclinar mais o tronco A pancada que chega para o quadril e para a coluna lombar É enorme Então você dá uma poupada no joelho E uma bela de uma pancada no quadril E também na coluna O estudo do Freud de 2003 mostra isso Foi feito de forma isométrica Mas ele mostra Quando ele fez o agachamento irrestrito O joelho podendo ir à frente E o agachamento restrito Colocou uma tábua na frente do pé dele Na hora que ele agachou ele não conseguia avançar o joelho Então necessariamente ele tinha que inclinar Porque senão ele caia para trás E aí mensurou o estresse no quadril Deu 10 vezes mais do que quando passava E para o joelho De 117 quando você não passa Vai para 150 quando você passa Newton ou metro Então há realmente uma diferença E o agachamento A medida que você vai descendo A compressão O escamila mensurou ali Que tem ali no meio do arco Uma alta compressão Foi no patelar E outra evidência mais recente Também mostra A medida que você vai descendo Esse ângulo agudo do joelho Vai também causando Um estresse no joelho Acontece o seguinte O que eu coloco em voga é Quem é que consegue agachar profundo Dos alunos recreacionalmente treinados Não estou falando de Atleta elite Ginasta elite Estou falando de 99,9% das pessoas Quem é que consegue agachar profundo Com uma mecânica boa O pessoal fica muito pensando No joelho, no joelho, no joelho Esquece da coluna Porque a medida que você Bota a bunda no calcanhar Você vai retroverter a pélvula Menos ou mais Mas vai Porque senão você não se mantém Na forma bípede Porque a excursão angular do joelho É em torno de 140 graus Tornozelo é em torno de 70 É uma razão de 1 para 2 Chega uma hora que De 90 Um dos estudos nossos lá Do nosso grupo de pesquisa Foi esse Nós medimos o quanto Havia de báscula de pélvula Do agachamento parcial para o total Quanto que De ângulo de pélvula Era Movimentado Vamos dizer assim Anteriormente ou posteriormente No agachamento parcial e profundo E quanto De Dorsiflexão existia Quanto que a tíbia ia para frente De 90 E no profundo Ou seja A gente colocou o inclinômetro Da engenharia ali Na região sacral Para medir silêncio da pélvula E o inclinômetro ali Na tíbia Para medir o quanto para frente Cara De 0 a 90 graus Mais ou menos De 0 até o agachamento parcial Mais ou menos 30 graus de anteversão de pélvula De 90 graus Até 135 140 Lá embaixo Bunda no calcanhar Perdia-se Essa anteversão de 30 Zerava e retrovertia mais 20 Quase 50 graus De báscula pélvica E a tíbia De 90 Para 140 A tíbia não ia nada Mais para frente Você pode observar Se a pessoa agacha parcial Faz o teste aí vocês Agacha parcial E vê quanto a tíbia Se desloca à frente Depois De 90 Agacha até a bunda no chão Vê quanto vai Não vai mais nada Então Se a tíbia não vai mais para frente E qual a única coisa Que está móvel ali Para que você se mantenha De forma bípede A pélvula Para que ela entre na base de suporte Porque o peso não vai mexer Então Nós temos que pensar nisso Quando a gente pensa em saúde Do aluno Em longevidade Do treinamento Quantos por cento De profissional de educação física Você acha que leva em consideração Todas essas variáveis Se você tivesse que chutar um número Para errar positivamente? É Ah 5% 5% Hoje é muito Por isso que nossa área Não tem tanto reconhecimento social Cara É muito triste Que eu vou falar Polito É A educação física É uma área muito ruim ainda Tem muito profissional Que se esforce Muito Mas a maioria Não quer nada Com nada Quer só receita de bolo Qual exercício É melhor para isso Qual isso Pô Você ia se assustar Com o negócio Eu recebo Semanalmente Sei lá Semanalmente 2, 3 Se bem que essa semana Eu não recebi Mas sempre tem 1, 2, 3 Tem Professor Eu tenho um aluno Que está com um problema X Sei lá Eu vou dar um exemplo Vou chutar aqui Uma área de disco E aí Não Eu vou falar exatamente O que aconteceu Eu lembrei agora Professor Eu tenho uma aluna Que tem uma escoliose E aí Eu quero saber Como é que eu posso Passar agachamento Para ela Como é que eu faço O treino dela Eu falei Meu Deus O cara tem aluna Escoliose Ele está perguntando Para mim O que eu faço Com a aluna dele Que eu nem conheço O grau da escoliose O nível Se é em C Se é em S Se tem uma Porque a escoliose Ela vai rodando Você inteiro Né meu Enfim Não é um negócio simples Tridimensional A parada Bom Eu fiquei imaginando Eu indo no médico Eu chego lá Eu falo Doutor Eu estou meio zoado Doer de barriga Doer de barriga Ele liga para o outro Pera um pouquinho Daí ele vai e liga para o outro Irmão Tem um cara aqui Que está meio caganeiro O que eu faço O que eu dou para ele Cara Não é surreal É patético Você pode falar assim Olha Eu não trabalho com escoliose Ou você pode De repente Estudar o caso Vai estudar Vai perguntar para mim Eu falei Eu sei lá O que você vai fazer Com seu aluno Eu não conheço Eu não sei A primeira coisa Que você tem que fazer É estudar Vai para a área De fisioterapia Que fala muito mais Que a gente Estreita lasco físico Aí imagina um cara Desse Que não tem a menor noção Vai ligar para o médico Vai passar O médico vai falar Porra Para de treinar Não me perturba Eu não acho certo Mas eu também entendo Quando o médico fala Não quero que treine Por enquanto Eu não acho certo Eu acho que a lesão Se cura com o movimento Com o movimento Não é com remé É claro Se for em orientação Tudo bem Mas é movimento Não se cura com o desuso Então você falar Para a pessoa não fazer É desconhecer A imensa gama De opções Que nós temos Já viram que lá Ó Hernia de disco Proibido agachar Orra mano Vai me dar um ódio No coração Cara Existem 8 bilhões E 590 milhões De formas de agachar Inclusive O sentar E levantar Da cadeira Inclusive Quando minha mãe Teve todos os problemas Ela fazia isso Só que fazia Com o meu auxílio Então ela Levantar da cadeira Da minha mãe Era RM Cara E eu vou falar Para ela o que? Não? Ficar aí na cadeira de roda? Não existe Cara E aí você pega Esses caras Que querem receita de bolo Não quer estudar Você vai ministrar Um curso Às vezes Sei lá Preço X O cara gasta 2x Nisso na night E reclama do preço O cara pede desconto em livro Como se você tivesse escrito Por hobby Não fosse o seu trabalho Se o cara Entende isso E aí o cara pega esse dinheiro E compra em BCA Isso Que funciona bastante Isso aqui funciona bastante Funciona Professor Gustavo Zorzi Queria agradecer A sua participação E queria que você Passasse ali Os seus contatos Como a galera consegue Adquirir Aqui na descrição do vídeo Vai ter também O link pra Não sei se você tem Algum link Específico Tem Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL